Olha pra tudo que a gente venceu Olha pra tudo que a gente passou Você tá de prova, mas vou lhe dizer Que orgulho chegar onde a gente chegou Fui eu que vi, pai, ninguém me contou Foi chegando junto com muito trabalho que tudo mudou Fui eu que vi, pai, ninguém me contou Vamos nessa pegada, cidade da massa, bora Salvador Neto aprovou, o povo curtiu, agora fechou Bora que embalou, bora que pegou pressão Bora nessa levada, bora com o Bruno, não para não Bora que embalou, bora que pegou pressão Bora nessa levada, bora com o Bruno, não para não Tá cuidando da gente? Não para não Já dando certo, não para não É vinte e cinco, não para não Não para não, não para não Bora com o Bruno, não para não Bora com o Bruno, não para não É vinte e cinco, não para não Bora que embalou, bora que pegou pressão Bora nessa levada, bora com o Bruno, não para não Bora que embalou, bora que pegou pressão Bora nessa levada, bora com o Bruno, não para não Não para não, Salvador É tudo, hein? Chegou a dama E Dany Quando bate forte o chamado do povo Ela encara, se joga, não nega a missão Essa negona é guerreira Essa negona é brocação É que nem a manhã da gente Herói na retada, mulher Dá carinho, mas volta na linha Chega a junta de rocha Joga duro, mas tem coração Vem com ela, vem, vem É Major Denise na missão Quem nasce no gueto não esquece os irmãos É Major Denise na missão Quem cuida de gente é quem tem vocação É Major Denise na missão Mulher no comando botando pressão É Major Denise na missão Agora é o 13, então pega a visão É Major Denise na missão Na rua, na ronda, ela salva a Maria Respeita É colada com a rua, ela é correria Que nasce no gueto não esquece os irmãos É Major Denise na missão Quem cuida de gente é quem tem vocação É Major Denise na missão Mulher no comando botando pressão É Major Denise na missão Agora é o 13, então pega a visão É Major Denise na missão Vai trazer um novo olhar É Major Denise na missão É Major Denise na missão Quem nasce no gueto não esquece os irmãos Major Denise na missão Quem cuida de gente é quem tem vocação Major Denise na missão Mulher no comando botando pressão Major Denise na missão Agora é o 13 então pega a visão Major Denise na missão O sobrenome dela é competência E o nome é mulher É Denise meu povo Chegou! Dia 15 de novembro É Major Denise na cabeça É 13 É guerreira é mulher do povão É que nem amanhã da gente Heroína retada Ela é de coração Dá carinho mas bota na linha Ela salva as marias É colada com o Rui Salvador vai sorrir A cidade da alegria Major Denise É 13 e é coração Major Denise É guerreira e não nega a missão Pra cima! Major Denise É 13 e é coração Major Denise É guerreira e não nega a missão É agora galera Vem lá! É 13 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 é 3 Major da proteção Dá carinho, mas bota na linha Ela salva as marias É colada com o Rui Salvador vai sorrir A cidade da alegria Major Denisse É treze e é coração Major Denisse É guerreiro e não nega a missão Major Denisse É treze e é coração Major Denisse É guerreiro e não nega a missão É agora, galera! É treze e é treze e é treze Mulher negra no comando É treze e é treze e é treze Salvador se renova Quero ouvir! É treze e é treze e é treze Mulher negra no comando É treze e é treze e é treze É treze e é treze e é treze É treze e é treze e é treze Salvador se renovando Vote 13 Chama! Vem com o Major Denise, bebê Eu tô com ela! Agora você chega mais comigo É, é meu coração, você estava certo Valeu a esperança, fui de peito aberto Com aquele homem da periferia Que mudou pra sempre a nossa Bahia É, é meu coração, agora bate forte Sente outra vez a mesma história, sorte Com uma mulher, mãe, cheia de amor Pra cuidar da gente aqui de Salvador Ela é a Major que abraça a protetora nossa A mulher, gente como a gente, ela é correria Minha alma diz, não tem outro não É Major Denise agora na missão O correria é 13, se ligue no que eu disse Agora o 13 é belo, o 13 é da Major Denise O correria é 13, se ligue no que eu disse Agora o 13 é belo, o 13 é da Major Denise O correria é 13, se ligue no que eu disse Agora o 13 é belo, o 13 é da Major Denise O correria é 13, se ligue no que eu disse Agora o 13 é 13, se ligue no que eu disse Agora o 13 é belo, o 13 é da Major Denise Vem com o Denise É 13 É Major Denise, negão É 13 Ou quando bate forte o chamado do povo Ela encara, ela se joga, não nega a missão Essa negona é guerreira Major Denise é brocação É que nem a maninha da gente Herói na retada e mulher Bota na linha, chega junto, mas tem coração É Major Denise na missão Quem nasce no gueto não esquece os irmãos Ou tem amor no peito, tem carinho, tem respeito E tem muito amor pela população Major Denise na missão Major Denise na missão Tem amor no peito, tem carinho, tem respeito Pra cuidar da gente, tem que ter vocação Major Denise na missão Major Denise na missão E tem amor no peito, tem carinho, tem respeito Pra cuidar da gente, tem que ter vocação Major Denise na missão Major Denise na missão É 13, pega a visão Tá colada com o irmão É 13, é 13, é 13 Major Denise, é 13 Por um salvador de todos Salvador de verdade Pra unir nosso povo Cuidando da nossa cidade O meu voto é 70 Pra fazer diferente Isidore e Eleusa Pra cuidar da nossa gente Eu quero mais saúde Quero mais educação Eu quero mais creches Mais emprego pro povão Lá em casa já decidi Tô fechado com 70 É o povo, é o gueto Agora é 70 70, 70, 70, 70 Isidore e Eleusa O meu voto é 70 70, 70 É agora, vamos lá Tá na hora, Isidore Pra salvador melhorar Isidore e Eleusa Vai mostrando o caminho Fazendo de salvador Uma salvador de carinho Isidore e Eleusa Pra fazer diferente Unindo nossa cidade E cuidando da nossa gente 70, 70, 70, 70 Isidore e Eleusa O meu voto é 70 70, 70 É agora, vamos lá Tá na hora, Isidore Pra salvador melhorar 70, 70, 70 Isidore e Eleusa O meu voto é 70 70 É o povo, é o gueto Somos nós Tá na hora, Isidore Pra salvador melhorar Salvador pode ser mais Reconhecendo o valor Do empresário ao camelô Do empregado ao empregador Salvador pode ser mais Não importa como for De carro ou buzu De trem ou de metrô Salvador pode ser mais Vamos pensar de outro jeito Ter visão mais geral É Isidore e o prefeito Salvador pode ser mais Vamos juntos, Salvador Fune coração e mente Aqui tem o povo de valor Gente que cuida da gente Isidore e 70 Prefeito diferente Isidore e Eleusa Vamos cuidar de gente Isidore e 70 Prefeito diferente Isidore e Eleusa Vamos cuidar de gente Isidore e 70 Prefeito diferente Isidore e Eleusa Vamos cuidar de gente Isidore e 70 Prefeito diferente Isidore e Eleusa Vamos cuidar de gente 70 visitórios, 70 visitórios, 70 visitórios, 70 visitórios, 70 visitórios, 70 visitórios, 70, 70 Essa é uma história de amor, de um homem honesto trabalhador Que faz o bem sem ver a quem, e quer fazer mais pela nossa cidade Quem conhece César diz, quem conhece César sabe Nos percalços da vida de cabeça erguida, lutou com emoção Lutou pela família, pela pátria amada, com Deus no coração Quem conhece César diz, quem conhece César sabe É o prefeito que a gente quer para a nossa cidade Vem pra UNA, Salvador, é o povo que pede César lá 28 é o voto da mudança, a gente merece César lá 28 é o voto da esperança, o povo não quer mais esperar 28 é o voto do amor, César Leite é o prefeito da gente É o melhor pra Salvador É o povo que pede César lá 28 é o voto da mudança, a gente merece César lá 28 é o voto da esperança, o povo não quer mais esperar 28 é o voto do amor, César Leite é o prefeito da gente É o melhor pra Salvador Salvador quer mudança, trabalho, emprego, oportunidade César tem garra, coragem e quer trabalhar de verdade Quem conhece César diz, quem conhece César sabe É o prefeito que a gente quer para a nossa cidade É o povo que pede César lá 28 é o voto da mudança, a gente merece César lá 28 é o voto da esperança, o povo não quer mais esperar 28 é o voto do amor, César Leite é o prefeito da gente É o melhor pra Salvador É o povo que pede César lá 28 é o voto da mudança, a gente merece César lá 28 é o voto da esperança, o povo não quer mais esperar 28 é o voto do amor, César Leite é o prefeito da gente É o melhor pra Salvador, é o povo que pede César lá 28 é o voto da mudança, a gente merece César lá 28 é o voto da esperança, o povo não quer mais esperar 28 é o voto do amor, César Leite é o prefeito da gente É o melhor pra Salvador Vem pra UNA Salvador Uma nova história Com o futuro que a gente merece A família cuidada com amor Cesar Leite é verdade, é coragem É o prefeito de Salvador Eu tô com César, meu voto é de César Vem pra UNA Salvador Vamos dar as mãos pela liberdade Futuro melhor pra nossa cidade 28 eu voto da mudança e do amor César Leite, prefeito de Salvador Vamos dar as mãos pela liberdade Futuro melhor pra nossa cidade 28 eu voto da mudança e do amor César Leite, prefeito de Salvador Um cara retado que a gente admira O prefeito que o povo quer Tá com Deus, luta pela família Em César Leite eu voto com fé Vem pra UNA Salvador Vamos dar as mãos pela liberdade Futuro melhor pra nossa cidade 28 eu voto da mudança e do amor César Leite, prefeito de Salvador Vamos dar as mãos pela liberdade Futuro melhor pra nossa cidade 28 eu voto da mudança e do amor César Leite, prefeito de Salvador Vem pra UNA Salvador Todo mundo tá querendo ser prefeito É muita almofadinha fingindo que é do gueto Baratino pra ganhar a eleição Mas o gueto tá esperto, tá esperto Meu irmão, agora é hora da menina Que nasceu na invasão Respeito corre da filha Da empregada, do patrão Olívia, meia cinco É hora da faxineira Esquenta aquela cadeira Que só se nobarão Só não bota meia cinco Quem é vacilou por quê? Pare o ano, Salvador Vai ter uma prefeita preta Prefeita, prefeita preta Respeita, respeita preta Olívia, negão, meleita Prefeita, prefeita, prefeita Prefeita, prefeita, prefeita Não tenta! Olívia conhece Salvador É negora, é trabalho, é virada no sopor Cada um tem sua marca, seu passado, sua cor Vote pela igualdade Um novo rumo pra cidade É meia cinco Com amor Para o ano, Salvador Vai ter uma prefeita preta Prefeita, prefeita preta Respeita, respeita preta Olívia, negão, meleita Prefeita, prefeita, prefeita Prefeita, prefeita, prefeita Olívia, meia cinco Eu quero o Wilton 50 Na capital da resistência Salvador Eu quero o Wilton 50 Na capital da resistência Salvador Eu quero o Wilton 50 Pois com o Wilton É fé, é povo e é consciência Chega de vender nossa cidade O desemprego, a violência Tem causado muita dor Somos a esquerda de verdade Que vem lutar Contra a velha política Na cidade do Salvador Os outros estão aí Há muito tempo Destruindo nossa história Leiloando nosso chão Nova frente socialista Negra, índia e popular Pra mudar a situação Do povo de Salvador Salvador é muito bela Tem um povo sem igual Tem mulheres de coragem Batalhando sol a sol Saúde, educação e moradia Um futuro de esperança Com o Wilton a decisão É do povo de Salvador Eu quero o Wilton 50 Na capital da resistência Salvador Eu quero o Wilton 50 Na capital da resistência Salvador Eu quero o Wilton 50 Pois com o Wilton 50 É fé, é povo e é consciência Minha Salvador Eu nasci em Brotas Me criei no Calabá Meu pai é da Ribeira Minha mãe de Pirajá Tia Ana Cajazeira Tia Ana Cajazeira Tio João Federação Ninguém segura a força da nossa união Salvador pode mais e quer mudar 19 é parcelar Comunidade tá colado com a gente Trabalhador tá colado com a gente Liberião tá colado com a gente Ajuda a falar no mundo 19 é parcelar Salvador é diferente 19 é parcelar Vem cuidar da nossa união Vem cuidar da nossa união Salvador é diferente 19 é parcelar Vem cuidar da nossa união 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 da nossa união. Ninguém segura a força da nossa união. O mototáxi tá colado com os nossos estudantes, tá colado com os nossos ambulantes, tá colado com os nossos rodoviários, 19 barcelar, Salvador diferente, 19 barcelar, vem cuidar da nossa gente. 19 barcelar, Salvador diferente, 19 barcelar, vem cuidar da nossa gente. Salvador pode mais e quer mudar, com 19 é parcela. Meu prefeito 19 diz! Esse é meu prefeito Vazelar Barril, o prefeito de todos os bairros de Salvador.